Ataque! Pode seguir habilitado. Não, não, não! Só bola, para! Pode seguir, ajustado, segue! Pode seguir aqui também! Já levantou, Darão. Ok! Jogando, jogando, falta, falso. Esse contato eu quero ver? Eu também não tenho essa clareza. Deixa seguir, tá, Gabi? Não, tem, ele tá valorizando. Pode ir! Pode ir, pode sair! Pode ir! Não! Faz o seguinte, dá pela câmera? Dá pela câmera 3? Não, na minha frente. É a perna do jogador atingido, ela vai e segue bem na onde o jogador vai pousar a perna. Sim, exatamente. Tem o pisão do jogador do Flamengo, porém ele tá tentando retirar a perna, e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Perfeito. Daronco, o lance já está checado, tá? Existe o pisão, existe o pisão, porém não é uma ação, não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? Não é um pisão deliberado, exato, exatamente, exatamente. Ok, perfeito, daí, entendemos bem. E quando acontece o contato, ele tira força também, tá? Perfeito, ok? Eu coloco aqui uma pevinada, tá? É, é, é. É, é. É, é. É, é.